Muito boa noite, é um prazer estar com vocês todos. Queria agradecer ao Matheus pela técnica, a presença do Francisco. A aula hoje, como vocês sabem, está sob o encargo do Sandro. O Bruce tem um trabalho, mas está voltando um pouquinho mais tarde, vai nos acompanhar aqui. Eu queria fazer uma pequena confissão aqui. Eu sou leitor de Primeira Viagem do Hegel. Ao contrário desses caras aqui, são os tarados pelo Hegel, estão aí estudando aqui nos 50 anos. E, de fato, esses grandes autores, eles são monumentos da reflexão e do trabalho teórico, etc. O Sandro vai fazer uma exposição hoje, a segunda parte do capítulo 5. Mas eu queria fazer uma brevíssima reflexão aqui, porque nós continuamos o nosso grupo, duas vezes por semana, em geral, estudando a fenomenologia e preparando para entrar na ciência da lógica. E até hoje o Francisco ainda disse para a avó, vamos temperar essa entrada na ciência da lógica, a gente já tinha discutido também entre nós, e ler algumas outras coisas do Hegel antes de entrar na segunda fase da pedreira. E, realmente, dedicado, em geral, muita gente estuda a fenomenologia e estuda até o capítulo 4 da relação entre o senhor e o escravo. O capítulo 5 é uma beleza, como vocês vão ver, e eu descobri, e quero passar aqui uma lição, uma aprendizagem minha, que é, indiscutivelmente, eu considero que o capítulo mais importante da fenomenologia é o capítulo 6. Eu estou pássimo da grandeza e limitação de Hegel. A grandeza e a limitação de Hegel, a meu juízo, aparece integralmente no capítulo 6. Como todos os autores, e como nós, marxistas, defendemos, a totalidade é algo decisivo. É a totalidade. Não dá para pegar uma obra com essa importância e ler até o capítulo 4. Como não dá para ler Marx e ler o tom 1 do Capital, e não ler o tom 2 e não ler o tom 3. Então, toda essa trajetória e a aula de hoje do Sandro, como foi a aula anterior do Bruce, como será a próxima, são aulas decisivas para estruturar um domínio sobre a gramática hegeliana, sobre Hegel, sobre a fenomenologia, mas, sobretudo, depois, para ver a grandiosidade e o limite de Hegel no capítulo 6. Eu estou... Nós temos... Eu, pessoalmente, estou profundamente impactado sobre o capítulo 6. Profundamente impactado quer dizer profundamente impactado. Uma coisa extraordinária. Sandro, acho que tem um cachorro aí, né? Alguém tem um cachorro aí latino, não tem? É o Francisco, não? Então, eu acho... Eu estou só dando esse depoimento. Eu sou um aprendiz aqui, como decenas e talvez centenas aqui. Mas eu quero dizer para vocês a importância de seguir trabalhando duro. O Sandro fez um trabalho, como todos os demais, primoroso de apresentação. Vocês vão ver, cuidadoso. Ele vai ter tempo. Queria dizer para vocês que, desde a última sessão, as exposições têm sido parcimoniosas, porque sexta-feira ninguém vai sair para a gandaia, não tem o que fazer, tem que ficar aqui atracado com o Hegel duas horas, duas horas e meia, três horas. As exposições são parcimoniosas por essa razão. Também porque o público é um público heterogêneo. Tem gente que quer ir mais rápido, tem gente que exige que seja mais lento. E todos nós estamos preocupados aqui em fazer uma exposição que seja uma exposição que, como diria um velho conhecido da política latino-americana, o ritmo da coluna guerrilheira é o ritmo do soldado mais lento. As pessoas que já têm um domínio de Hegel vão se sentir plenamente contempladas e serão, naturalmente, se beneficiarão. E aquelas que estão com dificuldade, com a dificuldade inerente de dominar um grande autor como Hegel, vão se sentir mais amparadas e levadas pela mão, pelo menos nessa primeira leitura. Tal como eu me beneficio desse grupo para aprender sobre Hegel. Mas eu estou profundamente impactado pela leitura do capítulo 6, do Espírito, que é uma coisa fenomenal. E aqui é, como diria Guimarães Rosa, ralar no áspero. Aqui ralar no áspero. E seguir trabalhando com Hegel. Então, muito bem-vindo todos, é um prazer tê-los aqui. Mantenham-se firmes, não desistam. E a exposição é com o Sandro, o Chico vai estar aqui para fazer comentários. O Bruce vai chegar um pouquinho mais tarde também. E eu vou me ausentar hoje em função de outros compromissos, mas vocês estão absolutamente bem acompanhados, naturalmente, completamente sustentados aqui pela exposição do Sandro, os comentários do Francisco e logo mais a presença do Bruce. Sandro, é com você, meu camarada. Tá bom, pessoal. Então, boa noite. A discussão de hoje é sobre o capítulo 5, Certeza e Verdade da Razão, e mais especificamente sobre o item Razão Ativa. Conforme vocês viram há duas semanas atrás, esse item Razão Ativa, ele compõe ou ele segue o item A desse capítulo 5, que é a Razão Observadora. Isso foi apresentado pelo Bruce e pelo Francisco na semana passada. São dois... É um capítulo... É um item longo, e que tem algumas pérolas ali dentro que, justamente, pela extensão do capítulo, muitas vezes nós deixamos passar. De qualquer modo, a Razão Ativa segue, então, a Razão Observadora e há uma sequência dentro deste capítulo 5. hoje, eu fiz um texto que eu pretendo ler aqui para vocês. Infelizmente, eu não pude fazer aqui um teste anterior para ver exatamente o tempo que vai demorar para ler o texto. Eu não gosto de me alongar muito, mas, muitas vezes, às vezes, quando se faz um texto, não se tem muita noção do tempo que ele vai nos tomar para uma leitura mais cuidadosa e detalhada. Por que eu fiz isso? Como vocês já devem saber, já estão sabendo, o contato com a obra do Hegel, não é fácil conseguir encadear de forma mais ou menos inteligível todos os elementos que estão dentro do processo de exposição do Hegel. Não é só um problema de memória, é um problema de, sobretudo, de densidade. E, ao longo do nosso estudo aqui do Hegel, já estamos aqui no capítulo, praticamente, no final do capítulo 5, cada novo passo, digamos assim, de se der no interior da obra, ela remete aos momentos anteriores, de várias formas. Digamos assim, de uma forma mais prosaica, precisamos puxar na nossa memória a relação dos conceitos anteriores na constituição dos novos. Então, isso é um exercício. não é um exercício propriamente fácil e, nesse sentido, escrever faz bem, porque nos dá uma certa segurança de entrelaçar com cuidado a estrutura argumentativa e disposição do Hegel. Então, a ideia é ler o texto, ler um texto lentamente e colocar algumas questões. como eu estava aqui já conversando anteriormente aqui com Francisco e com o Nildo, esse capítulo da razão ativa, esse capítulo e esse item, ele é relativamente pequeno. portanto, ele nos permite numa aula como a aula de hoje, recapitular certos momentos que são importantes do que diz respeito à argumentação e na exposição do Hegel como um todo, de modo a exercitar este processo e chamar atenção para alguns pontos propriamente ditos. Além disso, na leitura que eu fiz essa semana, eu percebi certos elementos no texto que vai me permitir sugerir aqui um tipo de possibilidade de interpretação, não vou desenvolvê-la aqui, mas quero indicar os caminhos ou quero indicar propriamente o enlace que permite, digamos assim, perceber essa posição hegeliana que é sui generis na história da ciência e da filosofia. O que eu quero explicitar aqui é que o Hegel nos coloca propriamente, digamos, diante da iminência de pensar a sociedade e a sua história supra-assumindo aquilo que é tão caro ao cientificismo em geral, que é a ideia de leis rígidas, causais ou também finais e que subscreve, por assim dizer, o movimento dentro de uma liberdade que é uma liberdade que é uma liberdade não propriamente real, uma liberdade que se sim descreve ao que o Hegel vai chamar de um processo que se limita ao juízo afirmativo, ou seja, muito bem, vamos tentar fazer isso e avançar nos capítulos, ou avançar nos pontos. Então, vamos começar. Então, assim, a razão ativa, com a razão ativa entramos, por assim dizer, no movimento da sociedade, na sua estrutura social e, por que não dizer política? Aqui nos aproximamos dos movimentos que envolvem a individualidade seu agir e as leis sociais, a adesão do indivíduo à lei, bem como a sua subversão, as relações contraditórias do indivíduo e sua própria efetividade social alienada e estranha serão discutidas nesse item e, sem dúvida, é o mais concreto até agora estudado. Nesse âmbito social, será implementado um passo a mais na direção desse conceito de liberdade real. Além disso, se faz presente algo até então ausente, a supraassunção da universalidade das leis como até agora nós as entendemos como uma necessidade. Nesse item razão ativa, somos apresentados não somente ao duplo movimento que a própria consciência de si, ao duplo movimento que é próprio da consciência de si. Mas, sim, e também ao que pode ser dito como algo que pode ser e também pode não ser no que diz respeito ao agir individual e seu desdobramento sobre a sociedade. mas que nem por isso é um relativismo da contingência arbitrária, mas uma necessidade que está escrita no germe, no conceito da razão ativa. Foi percorrido um longo caminho até a consciência sair desse invólucro de sua efetividade como legalidade universal. e com isso estar junto a si como um mundo aberto no qual se contempla como espírito livre. Deixamos, assim, o âmbito da necessidade da lei e adentramos na supraassunção da lei, uma legalidade que se realiza porque livre da necessidade causal, o mundo inorgânico, e ou também da necessidade final, o mundo orgânico, que, como vimos, é a universalidade no invólucro das abstrações da razão que pervade o mundo à sua frente no elemento que veio a ser o conceito. Qual é o conceito, propriamente dito, de razão que nós vimos já semana passada? O conceito de razão é a certeza da consciência de ser toda a realidade e, por isso, o faz no elemento da categoria. Isso tudo que eu falei é um pouco novo, mas repete um pouco o que o Bruce e o Francisco discutiram semana passada. Já podemos vislumbrar, então, a realização da supraassunção da lei nessa determinação que deixou atrás de si, a determinação do imutável da lei como o que é igual a si mesmo e que podem ser identificados já no item a razão ativa. Um dos trechos que foi, desculpa, no item a razão observadora, um dos trechos foi destacado pelo Bruce na última apresentação que ele fez, bem no final, na verdade, embora só tenha indicado, já que nesse trecho da obra falta o desenvolvimento mais amplo das condições sociais para usar o modo mais atual de expressão. De qualquer modo, vou reproduzir aqui um pouco o que o Bruce escreveu no texto dele e lá nesse texto que ele escreveu para a apresentação da semana passada ele disse assim, abre aspas, e as leis psicológicas na sua natureza universal, ou seja, hábitos, costumes, religiões, etc., que são dados em função dos quais a individualidade determinada tem que ser concebida. E daí o Bruce diz assim, chegamos aqui a uma conclusão fascinante em Hegel, ao passo que coloca a individualidade dentro de uma relação contraditória, ou então paradoxal, diz o Bruce, do qual ela é um ser universal e por isso conflui com hábitos e costumes sociais, mas com comportamentos também subversivos, contrários à universal, bem como em sua singularidade com total indiferença a seu respeito. Certo? Eu fiz uma associação de ideias aqui com o que nós vamos discutir no final do capítulo da frenologia e segue mais ou menos assim. O que está por trás dessa passagem mais uma vez é o princípio da individualidade, pois é pelo comportamento indivíduo que se manifesta o universal de Bruce. O mundo é concebido a partir desse indivíduo que se comporta consigo, que comporta consigo a possibilidade de ser suscetível aos hábitos e de também negá-los. Essa conclusão leva ao fim das leis psicológicas, até porque do que adianta a leis sobre um objeto que pode ou não ter influência do meio em que se efetiva, como o hábito, o costume e a tradição. Outro trecho que considero fundamental é um pouco nessa linha que constrói essa ideia. Certamente vai ficar mais claro quando a gente talvez discutir o capítulo do Espírito em seus desdobramentos finais. Mas esse outro trecho que eu considero que vai nessa linha e que para mim é muito importante, mesmo porque dá uma resposta, digamos assim, àquela questão que o próprio Francisco colocou semana passada da permanência da razão observadora na cientificidade do século XX e do século XXI. conforme nós vimos semana passada, há toda uma carga, digamos assim, um tanto quanto jocosa até mesmo na forma como Hegel trata a razão observadora. Ele, erudito e profundo como era, acabou tirando conclusões que vão muito além daquela discussão que estava naquele tipo de ciência da razão observadora propriamente lida. De qualquer modo, seria de supor que da época do Hegel até hoje, dado que já foi demonstrado a insuficiência daquele tipo de cientificidade para dar conta das questões propriamente do homem e da sociedade, por que que elas permanecem? Me parece que o Hegel mesmo tem uma resposta para isso. Então, eu vou seguir. Então, eu digo assim, outro trecho que considero fundamental diz respeito aos resultados que estão no polêmico trecho que remete à ideia de que o espírito é um osso no final da frenologia. Vejamos, ali, de certo modo, se trata de aceitar ou não o bloqueio das significações do juízo afirmativo ou assumir o preço do juízo afirmativo propriamente dito, que é manter o conceito aprisionado na representação e, por isso, permitir a separação rígida entre sujeito e predicado ou, numa outra possibilidade, passar ao conceito propriamente dito, deixando, por assim dizer, a consciência de se interverter sua negatividade absoluta, juízo negativo, e atingir o juízo infinito. O que eu quero dizer um pouco com isso, para não me alongar demais? O que eu quero afirmar aqui, que esse trecho final da consciência observadora abre um espaço para um caminho ou outro, ou os dois, que a ciência pode seguir. e esse caminho, digamos assim, positivo, ou este caminho dialético, se define numa espécie de disputa que permite a passagem, digamos assim, da representação para o conceito, ou da representação, a finitude, para o conceito, propriamente, a infinitude. Então, eu vou ler esses dois trechos, o 344 e o 345. E, com isso, vou avançar propriamente no texto. Então, no 344, 344, é bem no final. 344, é assim, né? Esse resultado tem agora uma dupla significação. Primeiro, sua significação verdadeira, enquanto é o complemento do resultado do movimento anterior da consciência de si, a consciência infeliz, que se estrusava de sua independência e lutava para converter-se em ser para si de uma coisa, retrocedia com isso da consciência de si à consciência, isto é, a consciência para a qual o objeto é uma coisa, é um ser. Mas o que é coisa? Mas o que é coisa é a consciência de si. Ela é, assim, a unidade do eu e do ser ou da categoria. quando o objeto é determinado desse modo para a consciência, ela tem razão. A consciência, como também a consciência de si, é em si propriamente razão, mas só se pode dizer que tem razão a propósito da consciência para o qual o objeto se determinou como categoria. Contudo, é ainda diferente disso o saber do que é razão. Seguindo. 3, 4, 5. A outra significação do resultado já foi considerada. É a do observar carente de conceito, que não sabe entender-se nem designar-se a não ser designando friamente um osso como sua efetividade da consciência de si. E um osso como se encontra enquanto coisa sensível que ao mesmo tempo não perde sua objetividade para a consciência. Ao observar, não possui nenhuma consciência clara do que diz e não apreende sua proposição na determinidade do seu sujeito predicado e da relação dos dois. E menos ainda no juízo infinito que a si mesmo se dissolve no sentido do conceito. Assim, por uma profunda consciência de si, por uma mais profunda consciência de si, o espírito que aqui aparece como uma certa honestidade intelectual, o observar prefere esconder-se de si mesmo na ignomínia de um pensamento nu, carente de conceito, que toma um osso pela sua efetividade da consciência de si. Maquia esse pensamento com a mesma carência de pensamento, misturando relações variadas de causa e efeito, de signo, de órgão, que aqui não tem nenhum sentido, de se limulando dessa maneira distinções que deveriam, que derivam o chocante dessa proposição, o espírito é um osso. O conceito dessa representação, que é a razão mesmo, é para si toda a coesidade, inclusive a coesidade puramente objetiva, mas a razão é isso no conceito, ou seja, somente o conceito é a sua verdade. Quanto mais puro é o próprio conceito, mais se degrada em sua vã representação. Se o conceito não for tomado como conceito, mas como representação. Quando o juízo a si mesmo suprassume, quando o juízo que a si mesmo suprassume não é tomado como consciência, com a consciência dessa infinitude que é a sua, mas como uma proposição permanente e como um juízo em que o sujeito e o predicado valem cada um para si, então o se é fixado como se. e a coisa como coisa. Na verdade, um deve ser o outro. A razão, essencialmente conceito, é cindida imediatamente em si mesmo e em seu contrário. Uma oposição que justamente por isso também é imediatamente suprassumida. Mas ao oferecer-se desse modo como sendo ela mesma e o seu contrário, é mantida firmemente no momento totalmente singular desse desintegrar-se e aprendida irracionalmente. Quanto mais puros os momentos, tanto mais chocante é a manifestação desse resultado ou desse conteúdo, o qual é somente para a consciência ou então é um enunciado ingenuamente por ela. Ou então é enunciado ingenuamente por ela. então o reino finaliza. A profundidade que o espírito tira do interior para fora, mas que só leva até a sua consciência representativa e ali a larga, como também a ignorância de tal consciência sobre o que diz, são a mesma conexão do sublime e do ínfimo que no organismo natural exprime ingenuamente na combinação do órgão de sua maior perfeição, o órgão da germinação com o órgão urinária. O juízo infinito como infinito seria a perfeição da vida, compreendendo-se a si mesmo, mas a consciência da vida comporta-se como urinária ao permanecer na representação. Com isso ele vai passar então para a razão ativa. Certo? Então é importante que esse trecho o Hegel já nos joga, digamos assim, diante da passagem desse juízo positivo para o juízo infinito. Para tanto, joga um papel fundamental a consciência de si, ou si. Porque o si, conforme a gente viu já desde lá do capítulo 4, ele é, por assim dizer, a negatividade negadora, o elemento por excelência que é para si. Muito bem. Então, conforme eu estava tentando elaborar aqui, me parece que a permanência dessa razão positiva, dessa cientificidade afirmativa, no sentido do juízo afirmativo, já se apresenta como passível de superação a partir dos elementos que o próprio Hegel desenvolveu e que estão desenvolvidos concretamente no capítulo do Espírito. Aonde, então, essa, digamos assim, necessidade própria que se apresenta como uma necessidade abstrata no conjunto das leis universais, sejam eles as leis da razão do orgânico ou do inorgânico, podem, então, finalmente ser supra-assumidas no sentido de uma liberdade mais substantiva que só é conquistada no Espírito. Então, aqui, me parece assim, nós vamos nos aproximando e nos familiarizando com o que poderíamos chamar de um movimento que vai no sentido de que a necessidade vem a ser contingente. Isso eu lembro quando eu lia isso lá no Lucas, eu nunca tinha muita clareza exatamente do que ele estava dizendo, me surpreendi que eu consegui ver elementos aqui nesse texto que remetem a essa ideia. Ou seja, até agora, toda a lei implica em necessidade, toda a lei já traz implícita em si que ela é um movimento necessário, ela é o em si, ela é o para si propriamente do movimento, ela é a essência do movimento conforme a gente lá semana passada com o Hegel, com o Bruce e com o Francisco. Agora, me parece que vai abrindo outra possibilidade, mais livre, onde há contingência da lei. Muito bem, não sei se fui muito esclarecedor nesse ponto, é uma coisa que eu quero desenvolver mais para frente, mas a minha ideia agora é ler o texto mais preso propriamente aos capítulos que a gente discutiu anteriormente para chegar propriamente nesses itens da razão ativa. Vamos lá. Seguimos. Nesse item razão ativa somos apresentados profundo galício. Desculpa. Então, assim, a razão ativa será, sim, a figura cujo agir é efetividade negativa como efetividade concreta. A razão ativa adianta a racionalidade da rebelião, por assim dizer, que assalta a sociedade burguesa no seu momento da afirmação contra os restos feudais. Por isso, na razão ativa será percorrido de novo o duplo movimento da consciência de si através do qual se passará da independência à liberdade. Lembremos que no âmbito da consciência de si a independência da consciência de si não realiza efetivamente a liberdade, mas ao contrário permanece como um movimento negativo abstrato do estoicismo que Hegel determina e nos diz que é uma fuga da consciência independente para o interior como puro pensar e por isso indiferente à efetividade. Ou como ceticismo à medida que a consciência independente nega a verdade no mundo exterior e se faz livre com uma afirmação absoluta de si mesma duplicando-se contraditoriamente. Isso que nós vimos lá na apresentação que o Romulo nos fez. Declara absoluto desvanecer de toda a realidade, mas declarar é. Portanto, ele nos diz que essa consciência de si enquanto ceticismo, que é uma consciência de liberdade de certo modo, é contraditório. Ou na consciência infeliz no qual faz a experiência destruir seu ser para si num outro absoluto impotente e deixa-se livre sem culpa seu agir para si, já que o seu agir é um movimento negativo de fazer o que não entende e, mesmo assim, realizar, agir de modo a cultivar sua singularidade como subjetividade livre que está num núcleo constitutivo do indivíduo moderno. O Bruce propôs esse ponto no ano passado, o Romulo também o fez quando discutiu a consciência infeliz. De qualquer modo, o núcleo da subjetividade livre ou o núcleo da subjetividade constituinte do indivíduo moderno, ele tem como condição exposta, digamos assim, a passagem pela consciência infeliz. É ali que é implementada, por esse dizer, essa subjetividade mais livre, indicando o caminho. por isso, o aparecimento desse indivíduo entrelaçado do conjunto de suas relações remete, ao que tudo indica, aos autores da economia política clássica, bem como ao espírito de rebelião que é tornado racional, por exemplo, em John Locke. Então, eu vejo aqui nesse capítulo, e isso já é bastante comentado, uma influência importante dos autores da economia política clássica e da filosofia política clássica, propriamente dito. São reflexões que dizem respeito a este momento específico, que é o momento em que a sociedade está em luta, digamos assim, para se constituir como sociedade burguesa e em luta com os restos feudais. É um momento muito rico do desenvolvimento social, é um momento de progresso, mas também aquilo que o Marx chamava de um momento revolucionário da burguesia. Sabemos da erudição enciclopédica de Hegel e suas referências teóricas. De qualquer modo, é difícil não pensar em Adam Smith e John Locke ao ler o capítulo da Razão Ativa, naturalmente que as consequências filosóficas de Hegel que Hegel tira daí vão além desses autores e se inscrevem no movimento necessário e sistemático do desenvolvimento do espírito. Por isso, ao comentar isso, eu sempre gosto de enfatizar que ler Hegel então é um esforço sistemático. Não se apreende o processo dialético por ele apresentado na fenomenologia sem constantes indas e vindas de tentativas de sínteses que integram os diversos momentos. Para isso, ou seja, para chegar no item da razão ativa, de certo modo, já com mais consistência no que diz respeito aqui à estrutura de argumentação, pretendo então recapitular de certo modo e fazer um enlace entre os capítulos a fim de não perder o fio condutor do itinerário do espírito que aqui ou até aqui não se sabe como espírito e por isso se apresenta sobre o invólucro da razão. Já sabemos que o movimento que se autoimplementa nas figuras transcorre já sabemos que o movimento que se autoimplementa nas figuras sua experiência transcorre porque o conceito abstrato das figuras da consciência é carente do conceito propriamente dito. Isso pode-se dizer ou afirmar como a ausência de conceito como uma falta cujo movimento é seu preenchimento cujo resultado já é um saber pós-resto de uma consciência que já se sabe espírito. Por isso reúsa o expediente expositivo para nós isto é para os filósofos que é conso do movimento do espírito assim tornado consciente o enlace necessário entre o movimento precedente e o novo conceito no qual a figura emerge. Isso significa que cada figura emergente é uma rasura do conceito e por isso abstrata dos seus começos. Por isso os pontos de partida dos capítulos da fenomenologia se mostram como já vimos quase sempre muito escorregadilos e de difícil apreensão. foi citado de demonstrar as mediações reais do processo que veio a se converter no conceito abstrato que é a verdade imediata no qual cada figura que emerge no processo histórico e que inscreve cada uma das figuras da consciência em suas respectivas experiências. Já vimos que o conceito abstrato que estrutura cada figura de consciência deve provar-se e ser examinado em sua verdade. Essa é a sua experiência. Isso demarca propriamente os momentos da experiência que estudamos na fenomenologia do espírito. A experiência da consciência da consciência de si e a experiência da razão. Ora, conforme vimos a experiência da falsidade e da inconsistência do conceito abstrato está inscrito na mudança de perspectiva que as figuras terão que implementar o realizar em si mesmos nesse movimento onde desvanece o objeto que até então se mostrava como presença sólida. Naturalmente que com o capítulo 5 Certeza e Verdade da Razão na qual a razão ativa é um item não será diferente. O que se deve destacar de imediato é que, como demonstra Hegel, o capítulo está sob a égide da razão. Por isso, essa nova figura será marcada pelo movimento conforme as determinações da categoria. Mas, para isso, precisamos aprender o conceito da razão que é, propriamente, o objeto do capítulo 4. Se atentarmos bem ao que supõe abstratamente o conceito da razão, podemos ver melhor o que isso significa. O conceito de razão nos diz a consciência de si passa a ser razão quando está certa de ser toda a realidade. Vejam bem, a consciência de si passa a razão quando está certa de ser toda a realidade. Ou ainda, a razão é um movimento que assume toda a efetividade como o seu mundo. isto é, não se sente nessa efetividade como um mundo alheio, mas, ao contrário, em si mesmo, nesse outro. E, assim, vem, é diferença nenhuma. Veja, isso a gente já... Esse modo de expressar, essencialmente negativo, ele deriva ou ele está em conexão propriamente com o lado, por assim dizer, da consciência de si que está inscrito na razão. Então, a razão é a unidade da consciência e da consciência de si. O seu lado negativo emerge propriamente do movimento da consciência de si que é essencialmente negativo, conforme a gente já viu nos capítulos apresentados. Então, vamos seguir. o que eu quero que vocês prestem atenção é nesse movimento que a consciência de si imprime, digamos assim, ou se apresenta na razão. Ora, seguindo, esse resultado não se atinge a partir do movimento da consciência, estudando nos capítulos 1, 2 e 3, mas sim passa pelo capítulo 4. Ora, entre os três primeiros capítulos e os cinco, há um capítulo que o Romulo nos disse aqui que cumpre um papel de inflexão e essa inflexão é a experiência propriamente da consciência de si. E o capítulo onde isso é demonstrado se chama A Verdade da Certeza de Si Mesmo. A rigor e em síntese, nesse capítulo vamos penetrar na experiência da consciência que é pautada pela negatividade absoluta. Com isso, a consciência perde o seu objeto e vem a ser consciência de si. Convém lembrar que é perdido para a consciência o seu significado histórico. até aqui, a experiência da consciência se dá sobre a cisão entre o em si do objeto que é a verdade do objeto e o em si que é para a consciência ou saber do objeto propriamente vivo. Já vimos aqui no curso que as contradições que emergem na consciência a fim de pôr à prova sua certeza como saber enquanto objeto, enquanto verdade do objeto. A consciência assume entre ela, assume essa diferença entre ela e seu objeto. E isso é propriamente o que define a consciência. Por isso, ela está inexoravelmente enlaçada à cisão com o mundo da água. Como resultado, vimos o resultado, como vimos, é o fracasso dessa consciência individual que visa provar seu saber num objeto ou outro fora dela. Assim como leitores, vamos sendo encaminhados agora à conclusão que a consciência de fato não acessa a verdade alguma como supunhamos nos capítulos 1, 2 e 3. mas que nessa experiência de sucessivos fracassos é capaz de mudar o seu ponto de vista, sua perspectiva. Essa mudança de perspectiva, assumir o que é para o saber ou o que é para a consciência como objeto para a consciência é o ponto de partida propriamente do capítulo. Entretanto, o faz absolutamente pulando, digamos assim, a uma nova perspectiva e marcando uma descontinuidade. Isto é, isso é propriamente o início abstrato dessa figura. Então, isso a gente já viu, é sempre importante repetir para quem está lendo o Hegel, o início dos capítulos. emergem ou não emergem ou surgem. Eles surgem e, portanto, estão sempre marcados pelo aspecto abstrato do conceito que lhes dá subsistência. Os capítulos quase sempre são assim, eles partem do conceito abstrato e a consciência ou a consciência de si vem fazer a experiência da verdade desse conceito abstrato. O resultado disso é a mudança tanto do objeto como do sujeito. Bom, assim como vimos, a mudança no objeto é também uma mudança do sujeito. que o saber do sujeito sobre o objeto se inscreve no conceito mesmo do objeto. Isso é muito importante em Hegel também, é um tanto quanto básico, mas não é fácil de chegar a este resultado, mas remete àquela ideia de não só como substância, mas também como sujeito. É uma frase insistentemente discutida e afirmada e que é importante saber propriamente o que isso significa e qual o peso que isso tem propriamente dentro da obra do Hegel. De qualquer modo, esse é um dos elementos que destaca a Hegel como um pensador subgênero, absolutamente criador de uma nova forma de pensar a filosofia propriamente dito. assim, o que virá a ser ao longo da fé, da fenômena do Espírito, é o fechamento dessa lacuna, de modo que a verdade venha à tona na medida que o sujeito reconhece a inscrição necessária. Só para lembrar, para marcar o contraste com a primeira figura da consciência, a certeza sensível, podemos dizer lá, o que é para a consciência é o inessencial, por exemplo. Agora, no capítulo da consciência de si, o caminho é o outro, e há aí sem dúvida uma inflexão, porque o inessencial, por assim dizer, é tudo que está fora da experiência do saber consigo mesmo. A relação com o ser ou outro fora da consciência é determinada e marcada pela sua desvalorização entre aspas como verdade em si. E assim é uma existência sem ser degradado, por assim dizer, a um fenômeno. Então, isso é importante também ter claro, nos capítulos relativos à consciência de si, esse momento digamos assim de negatividade negadora nos coloca diante então desse novo momento onde o inessencial digamos assim agora é tudo que não é para a consciência. Ao contrário, lá na primeira figura da consciência de si, da consciência propriamente, tudo que era para a consciência era inessencial e tudo que era em si se apresentava ou o que é em si se apresenta como a verdade. Então, para avançar aqui um pouquinho, Hegel diz assim, nos modos precedentes da certeza o verdadeiro é algo outro, algo outro que ela mesma, mas o conceito desse verdadeiro desvanece. Esse desvanecer vimos é a experiência propriamente dita do capítulo 1, 2 e 3. Assim, conclui Hegel, a certeza vem a perder-se na verdade. Ora, esse movimento que já estudamos se dá às costas da consciência que não sabe porque se enlaça nessa necessidade de examinar-se a si mesmo no outro fora dela. Considerando a perspectiva agora desse novo objeto ou da consciência de si. Agora já sabemos que a batalha desde sempre já estava perdida para as figuras do capítulo 1, 2 e 3, pois se trata do conceito de consciência mesmo que é inconsistente e que é a cisão. Isto é, a cisão é ela mesma o conceito que subchaz, por assim dizer, na consciência. Essa frase talvez não tenha ficado muito boa porque a cisão não é o conceito, vamos dizer assim, a cisão põe o conceito abstrato que constitui propriamente o consciente. A nossa árdua experiência para compreender aqueles duros capítulos é agora como que milagrosamente ressignificada e se autoesclarece a partir desse capítulo 4 e 5. O que nos diz agora Hegel e que remete ao que Bruce chamou de esquecer o caminho na última apresentação é o que Hegel evidencia na frase que inicia que está no capítulo 5 que diz assim abre aspas surgiu algo que não emergia nas relações anteriores uma certeza igual a sua verdade já que a certeza é para si mesmo seu objeto isto é surge agora um novo conceito abstrato de verdade o saber de si mesmo na experiência que agora é apresentada isso significa propriamente que a consciência volta-se para si como objeto e por isso se diz auto-reflexão o que é para ela seu saber é posto como objeto e assim se auto-distingue a fim de examinar sua verdade nela mesma assim distingue algo de si que não é diferente de si e só aí como consciência de si Hegel nos diz entramos então na pátria da verdade repetindo a consciência de si vem a saber a verdade que subjaga no desvanecer necessário que se dá às suas costas nas figuras anteriores aquelas figuras perdem sua essência e sua subsistência naquele em si que for assumido como dado são agora apenas momentos da consciência de si logo não há entre elas subsistência e confira diferença a diferença daquelas figuras vem a ser diferença nenhuma perde-se assim isso é importante dizer a diferença entre o em si e a essência e o em si para a consciência saber que é propriamente a cisão que subjasta como consciência bem como o exame que a consciência deve fazer comprovando a certeza do sujeito no objeto outro fora dela das três figuras da consciência é um entendimento que recebe a mais ampla ressignificação e concretude a partir da consciência de si isso porque essa figura antecipa o que vem a ser o puro movimento que é para si sua própria subsistência um movimento que receberá sua determinação completa a partir do reino da epicidade perdido ou seja a saída do reino não nos ver hoje mas eu chamei aqui reino da epicidade perdida porque é o modo como o Hegel nos indica o caminho da saída da sociedade grega digamos assim para uma sociedade moderna propriamente dito então é na sociedade moderna que o ou no alvorecer da sociedade moderna é que o entendimento se apresenta como uma categoria com vitalidade suficiente para pensar para estruturar o processo rigoroso de saber mas isso é só um cometo como que para nos lembrar do poder negativo do puro movimento da consciência de si lembremos que o entendimento é uma figura chave do idealismo moderno isso é um ponto importante é nela que o idealismo ganha presença propriamente dito e é anunciado como verdade no e através do conceber ou do conceituar isto é uma verdade que só é verdade porque sem aderência a qualquer sensível imutável imediato e por isso transitando no imutável igual a si mesmo das leis para usar as expressões que a gente trabalhou aqui semana passada olha o idealismo como filosofia ou como supostamente ela se entende ou se auto-representa isto é como produto do livre pensar livre opa do pensar livre da aderência como pensar livre de uma aderência ao ser aí efetivo e por isso de posse das condições gerais que possibilitam o conhecimento isso ocorre como sabemos geograficamente na Alemanha por outro lado na Inglaterra e na França não se apresenta tão puro assim tão abstrato mas em aderência com a efetividade no mundo mesmo que essa efetividade seja sem esclarecidade e seja dada ou o que é hoje mais uma expressão mais moderna mecanicista e por isso também abstrata o que se tem são deliamentos gerais da revolução científica do período moderno a razão está certa de ser toda realidade e por isso pervade como certeza da sua unidade do eu com o ser ou ainda estamos aqui então no horizonte por assim dizer da essencialidade da categoria como certeza então assim para esse momento digamos assim da razão ou do entendimento está no alvorecer a ideia da sociedade burguesa seja como idealismo alemão seja como atividade científica na Inglaterra ou na França ou em outro país ou em outro sistema na época o que se tem é que a razão encontra ou vai ao encontro como uma necessidade do seu conceito que é como vimos ser abstratamente toda a realidade ela vai portanto ao encontro do seu ser ela vai se mergulhar o ser nessa rede de categorias que ela define sobretudo no idealismo alemão como categorias a priori que legitimam toda a verdade do saber muito bem então é assim vamos dizer é no idealismo que que está listo voltando aqui no entanto como vimos, a razão surgiu para a consciência e não se apresenta no seu vir a ser como resultado. É posta imediatamente como movimento. Movimento auto-reflexivo, já que o que é para ela é a sua certeza imediata de ser a realidade. Movimento, portanto, autoponente de sua diferença. A cisão de si que é imediatamente supra-assumida como diferença. Assim, o que se tem agora é que a diferença não é. E se atinge a tautologia auto-referente, típica e própria do idealismo alemão e o eu sou eu. Um movimento que é ele mesmo, não movimento. Formal, portanto. Assim, o idealismo é ele mesmo, a consciência, a experiência da consciência de si. A certeza que a verdade do objeto reside nela mesma e não no outro. Assim, o exame dessa certeza reside nas condições da possibilidade do saber, nas categorias transcendentais sem as quais a verdade seria possível. Estamos, assim, diante da deliminação do objeto que legitimaria a experiência do saber como conceber, isto é, conceito. Nesse sentido da razão como concebente, inscrito no elemento da categoria, o idealismo alemão e Hegel estão em sintonia. O que os diferencia, e nessa diferença toda da posição do gênero de Hegel na filosofia até aquele momento, é que Hegel, é que em Hegel as condições do conhecimento são as condições sociais e históricas do saber. E que só nesse itinerário vem a ser a razão e saber-se razão. E como razão tem sua subsistência num outro. Esse outro é o espírito. No idealismo, está perdida a historicidade. assim, a verdade emerge do mergulhar do objeto das redes dessas categorias a priori e que só dali emerge como legítimo saber verdadeiro. Então, aqui, me parece importante enfatizar esse aspecto, que é um aspecto histórico, da necessidade, propriamente dizemos, assim dizer, que emerge do próprio conceito de razão e da própria consciência de si abstrato. Veja. O subsistir será agora o movimento pulo, a fluidez negadora e absoluta. Por isso, Hegel remete aqui ao movimento do entendimento, o jogo das forças, a automediação perpétua e nos indica, antecipando movimentos anteriores, mais concretos, a figura do espírito, a inconsistência dessa autorreferência para ela, que é a consciência de si, uma vez que fundada num para-si abstrato e, por isso, carente de um movimento da constituição da subjetividade efetiva. Assim, a experiência de razão é cativa desse mal de origem, a singularidade abstrata como negatividade absoluta e pura. Poderíamos dizer, assim, o buraco negro da subjetividade autorreferente. mas está presente aqui só o lado negativo da consciência de si na razão. Há o outro lado criador da consciência de si e esse lado nos é apresentado no capítulo final do capítulo 4. O que nos diz o capítulo 4 que me parece importante e vou ser bem rápido aqui? O Rômulo apresentou, demonstrou aquele processo da dialética do senhor e do escravo transitando para as suas figuras, consciência, o estoicismo, o sexismo, consciência infeliz e lá na consciência infeliz nós somos inseridos num resultado muito importante, não fácil de compreender na totalidade, mas que é fundamental na trajetória da exposição da fenomenologia e do espírito? Que resultados são esses que a gente se depara lá no final do capítulo 4 e que abre, por assim dizer, para o capítulo da razão? Então, diz lá. O primeiro resultado importante é que nós temos lá o silogismo da dominação. Ali, então, o que se vê é um duplo movimento de mediação que se passa entre a consciência independente e a consciência dependente. Veja só, duplo movimento. Dois, ali também se verifica o fracasso do conceito de independência do Senhor que subjaz nesse agir dominante. E, por assim dizer, o resultado que é a inversão da consciência escrava em verdadeira independência através da interiorização do escravo do que se apresentava como o seu ser para si, fora de si, no Senhor. aqui os momentos fundamentais dessa internalização do ser para si que na relação com o Senhor estava fora dela é o medo, o trabalho e o formar como totalidade que leva à consciência escrava a experiência da negação de toda e qualquer aderência sua a qualquer ser ali. Assim, seu ser para si agora como singularidade emerge. Se eu agir formativo como externalização for efetivo, o que está fora dele é seu ser para si e agora nele se reconhece. Assim, passamos da consciência de si abstrata para algo propriamente fora e que é para si propriamente e no qual o agente se reconhece como tal. é um momento importante. Por isso, o Romulo empatizou bem isso semana passada, nós temos aqui uma inversão mesmo. A consciência escrava que vem a ser a força constituinte dos movimentos. É a consciência escrava que empreende o elemento da verdadeira independência. É a consciência escrava que encontra um ser para si no qual não há nenhuma aderência propriamente ao ser aí. Portanto, é um ser que remete a uma experiência mais profunda de liberdade. Bom, então, disso aí que a gente viu, o que se segue é a experiência do conceito de razão. A razão observadora e seus três objetos. A observação da natureza, a observação da consciência de síntese, sua pureza e referência exterior, leis lógicas e leis psicológicas. Isso foi discutido semana passada. como a gente viu, e eu falei aqui hoje, esses capítulos são muito longos, mas que podem ser propriamente reduzidos e resumidos nos seus elementos fundamentais e que são importantes no desenvolvimento geral da exposição da obra. Hoje eu tinha comentado com o Bruce que eu gostaria de que ele fizesse uma inserção aqui, só para retomar o que ele disse lá semana passada, de forma muito breve, eu não sei se ele está aí ou se... Ô, ele está aí. Ô, Bruce. Andro, como é que está, meu camarada? Tudo certo? Tu queres fazer uma síntese dos resultados da consciência observadora só para seguir aqui ou não? Cara, se eu for colocar aqui de uma maneira breve, deixa eu pensar aqui o que tem de mais importante para reforçar da consciência observadora, na verdade, foi como é que a gente chegou nas leis lógicas e nas leis psicológicas. Acho que dá para resumir da seguinte maneira. a consciência de si ela parte então de uma verdade que é a verdade da terra pátria da verdade enquanto ela tem consciência de ser toda a verdade. Então, a razão observadora ela ensina um processo que, do ponto de vista do processo histórico, é o processo da ciência moderna burguesa e aqui a gente até falou do próprio método científico seja racionalista, mas, sobretudo, pensando aqui os empiristas que colocam a observação e a consciência daquilo que é observado na apreensão de irregularidades para poder fazer um tipo de ciência e conhecer dominantemente a natureza, isso é um movimento de uma razão observadora que vai dando conta-se que o próprio objeto observado tem uma dinâmica que para ser aprendida ela depende de um movimento que na relação das coisas inanimadas perde-se para a compreensão do movimento da vida naquela força orgânica e é interessante porque de certa maneira essa ciência moderna então que estava observando o mundo nunca esquecendo que a verdade da consciência é toda a verdade para ela inicia um processo então de internalização para conhecer que vai encontrar no movimento do próprio pensamento que conhece então as leis que ela não conseguiu identificar fora dela ou seja na própria coisa enquanto ela observava e aí ela então procura a lei não sabendo que estava buscando o conceito ela ainda não sabe que busca o conceito mas tenta então na lei conhecer o movimento da vida que é para ela o movimento do pensar agora e esse processo de internalização que a razão observadora caminha vai chegar vai chegar as próprias leis lógicas do pensar e das leis lógicas do pensar que são vazios ela tende a encontrar algum tipo de substância então no hábito no hábito e no observar da cultura e do hábito que é mais ou menos a tentativa de identificar as leis psicológicas só que na busca da lei psicológica que tem aqui a relação entre o universal e o singular e é muito interessante porque Reio vai colocar isso bem no final da nossa razão observadora há aqui uma certa também contradição porque a própria a própria lei psicológica que tenta conhecer o universal vai ter que vai ter que admitir que a singularidade de quem pensa ou de quem age ela tem também uma dimensão subversiva do universal que acaba negando o próprio conhecer que ela queria ter né incondicionado e absoluto enquanto movimento movimento de leis que ela procura conhecer e por não e por não chegar ao conceito ela está sempre né é é encontrando as suas próprias contradições que são contradições reais e aí a lei psicológica então mais uma vez né ela não dá conta do movimento porque há uma há uma impossibilidade de conhecer a relação entre o universal e o singular e aí parte então cada vez mais para para processo de internalização e vamos e vamos assim inaugurar a a razão ativa até a razão legisladora né olha como o processo da consciência de si que se lançou para o mundo no empirismo volta para para as leis lógicas do pensar depois para as leis psicológicas e agora vai tentar é conhecer então né o universal neste corpo então que interage que conhece e aí a gente vai entender aí os caminhos que o Francisco apresentou da frenologia e da fisionomia desculpa eu tomei muito tempo eu estou tentando não perfeito na verdade eu não sei se tu estavas aí quando eu comecei ou não não eu cheguei agora eu gostei muito agora desse teu comentário final aí porque eu iniciei justamente por esse ponto inclusive lendo uma parte do teu texto e comentando que me pareceu assim um resultado que tu chamou aqui no teu texto de brilhante ou fantástico ou alguma coisa assim isso tu leu mas enfim Bruce o que eu quero dizer é que essa tua fala corrobora um pouco que tu escrevesse lá semana passada e nos remete um pouco a essa ideia que eu tentei desenvolver aqui inclusive enlaçando isso com o capítulo final da frenologia que nós estamos agora nos encaminhando para um processo no qual a necessidade é contingente eu penso que talvez a gente tenha que desenvolver um pouco isso eu já falei aqui falei aqui já logo no início que nunca é muito conveniente tentar desenvolver uma ideia assim nessas condições e tal mas me pareceu importante deixar marcado essa questão porque isso sempre me deixava muito curioso quando eu lia ou quando eu lia Lukács aonde ele vai nos dizer então da necessidade da contingência no processo de constituição do espírito propriamente e é isso um pouco que tu está dizendo é quase como um retorno das leis por um conjunto de efetividades na forma da cultura na forma das artes na forma dos costumes das leis e que não é não é a inexistência da lei mas é a lei realizando-se mesmo se transgredindo isso também é uma coisa importante é própria o Marx trabalha um pouco com essa ideia que a realização da lei é a transgressão da lei e isso vai igual e agora com essa exposição mais detalhada parece que exemplifica um pouco um dos caminhos através dos quais a gente pode resolver isso que aparentemente é uma coisa tão abstrusa a transgressão da lei é a lei parece um jogo de palavras a necessidade é contingente parece um jogo de palavras para confundir mas não é é um desdobramento propriamente do processo da estrutura do conceito e que eu chamei aqui o que eu quero investigar mais para frente é que isso é uma abertura isso deixa um momento que me pareceu mais flagrante agora na consciência ativa em que as coisas podem seguir um caminho ou outro e mas isso não é propriamente um relativismo isso vai ter que ser discutido depois não é propriamente um relativismo tu me permite só ler um parágrafo porque eu acho que caminha muito bem nisso que você colocou da necessidade da contingência porque é só um parágrafo que eu tinha colocado realmente no nosso último encontro que se a razão é a certeza de ser toda a realidade que é a certeza do conceito a certeza de ser igualmente essência das coisas e da coisa mesma então aquela experiência com o orgânico revela nas suas mediações com a natureza dos elementos aquele momento da água da terra do ar um telos ou uma finalidade racional de exteriorização do seu desenvolvimento que conserva si mesmo na relação ao outro e aí o que eu coloquei Sandro que vai bem ao encontro que você acabou de apresentar não é o resultado da necessidade mecânica não dialética mas é um processo que sempre se volta para si na conservação do seu desenvolvimento aqui é diferenciar a causalidade das ciências empíricas da compreensão de um telos tendencial de desenvolvimento que é uma propriedade imanente das coisas então aqui é interessante que essa pergunta já tinham feito no nosso curso como é a relação do dever ser e do ser pois é na produção contingente do ser devires surgem devires enquanto um dever ser tendencial do próprio ser então não tem aqui o dever ser como a gente aprende numa relação kantiana natureza e liberdade tem os ideais e tem os empíricos e é compreender que o dever ser é uma tendência do próprio ser no mundo real e eu acho que é aí que entra a dificuldade de entender esse processo como uma potência de exteriorização do ser que tem essas tendências de transformação e conservação do ser o dever ser de modo imanente as condições concretas de existência do ser tomei já muito tempo Sandro já tomei muito tempo não, foi ótimo esse comentário achei muito importante na verdade escreve aqui uma questão que eu comecei lá no início eu coloquei no início e eu espero poder desenvolver um pouco mais aí pra frente mas então pessoal agora vamos finalmente entrar na sessão B do capítulo 5 que é a efetivação da consciência de si racional através dela mesma que é a chamada razão ativa e eu comecei o texto dizendo assim ora recuperando o que já colocamos no início desse texto como contexto histórico propriamente da razão ativa vimos se tratar da sociabilidade moderna uma sociedade cuja unidade se dá não como unidade imediata do indivíduo com a efetividade na qual está inserido mas ao contrário sua sociabilidade como indivíduo se dá no entrelaçamento dos mutuamente independentes então é assim uma unidade essente que se constitui a partir do laço entre os independentes mas sim uma unidade que é ela mesma meio termo desses extremos independentes cujo agir para si é o fim e ao mesmo tempo unidade uma unidade cuja vitalidade está na desagregação ativa dos seus membros independentes e por outro lado uma desagregação da substância que está fora dela nessa unidade tensa por assim dizer essa forma de expressar com o tempo nós vamos ficando familiarizados quando a gente se depara a primeira vez com essa forma hegeliana de expressar o processo nós ficamos chocados não é por acaso que o capítulo mais difícil para um leitor de Hegel do começo é o capítulo da força e do entendimento aqui se nós prestarmos atenção a estrutura dos elementos em jogo aqui remetem propriamente a força seu entendimento por outro lado o que a gente está vendo aqui é o conceito de espírito se constituindo que está no núcleo da experiência da sociedade moderna então é a sociedade aqui que se apresenta como uma independência recíproca num movimento perpétuo onde cada unidade é fim e meio para outro e para si certo aqui como se nós estivéssemos dizendo aqui é o jogo das forças então essa sociedade moderna para o Hegel é isso e é nessa tensão da relação de reconhecimento entre os mutuamente independentes que são fim e meio para si é que a sociedade moderna é mais digamos assim que a sociedade clássica grega ela é uma novidade é um processo mais rico do ponto de vista existencial e social porque 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 aqui não há nada decente nada decente é por uma coisa a própria sociabilidade a própria sociedade a própria sociabilidade é essa tensão constante destes elementos passando um no outro como fim e meio por isso que por isso que Smith aqui é uma é uma referência importante né e lá no Smith embora o Smith não seja o Hegel né no sentido assim dos desdobramentos e das conclusões que ele vai avançar né a partir dessa forma é de sociabilidade né mas o que nós vamos ver aqui então né é essa essa unidade na desagregação né esse constante passar de um no outro dos sujeitos independentes né bom porque então conforme a gente já viu isso é um momento superior né do ponto de vista da existência social na trajetória por assim dizer do desenvolvimento né porque aqui né é pura relação né já não há um elemento subsistente essente quando o Hegel diz isso né ele tem na sua cabeça né que há um outro ocorreu um outro momento em que os indivíduos independentes se reconheciam propriamente na sua independência né e esse momento foi a sociabilidade clássica grega né mas lá diferente daqui ou de agora da sociedade moderna né é essa unidade grega na qual cada um encontra unidade efetiva com a sociedade é a essência imediata por assim dizer da sociabilidade Hegel vai chamar isso então né essa sociabilidade clássica né onde os independentes se se apresentam numa unidade imediata com a sua universalidade na forma de costume e leis né o Hegel vai chamar então de eticidade né reino da eticidade e a sociedade moderna né é um movimento no qual a felicidade de encontrar-se em unidade imediata com né a sua com o seu povo na forma das leis e dos costumes é perdida né então o primeiro movimento do capítulo da consciência de si é esse movimento que o Hegel vai chamar de perda né certo então vamos lá no capítulo que vamos estudar essa condição moderna de sociabilidade é resultado a partir da sociedade da sociabilidade clássica que Hegel identifica como grega essa unidade grega na qual cada um se encontra na unidade efetiva com a sociedade como sua essência imediata como indivíduo Hegel chama isso de reino da eticidade assim a substância de cada membro livre e independente está nos costumes do seu povo e nele um indivíduo encontra sua essência como ser independente e em liberdade sabe assim imediatamente que a sua essência é imediatamente universal os costumes e que sua existência tal como é para si está em unidade essencial com respeito às leis do seu povo Hegel nos diz que esse tempo é um tempo de confiança maciça do indivíduo na sua coletividade na forma dos seus costumes isto é os indivíduos se reconhecem nos costumes os costumes são o imediato reconhecimento da independência livre dos seus do reconhecimento da independência livre dos seus membros ora se atentarmos então para as expressões que Hegel usa aqui percebemos que ela não nos é completamente estranha trata-se do capítulo 4 que remete a dialética do reconhecimento no qual se insere a consciência de si em sua efetividade sempre lembrando que a consciência de si é a pátria da verdade e sua subsistência remete ao espírito um eu que é nós e um nós que é um eu então se vocês rememorarem aqui o capítulo 4 Hegel vai dizer algo que é um pouco enigmático quando colocado lá no início do livro mas que aqui é cristalino o Hegel diz assim lá já se tem o capítulo já se tem o conceito de espírito porque o conceito de espírito remete a um processo ininterrupto onde o eu passa no nós e o nós passa no eu então ou seja a subjetividade que só o é porque tem sociedade e por outro lado a sociedade que só é como é porque entrelaçamento dos sujeitos independentes e livres portanto não há um essente da sociedade para falar em termos bem claros a sociedade e a sua forma seu conteúdo não estão à frente do conjunto dos nexos dos seus indivíduos como membros livres e independentes ela é o outro lado deste processo desse conjunto dessas relações sociais que estão em constante trânsito um no outro como meio e fim dos seus indivíduos independentes então assim em termos modernos a sociedade é coisa formada na e através do agir dos seus membros independentes seus membros independentes são como sustentados nessa totalidade de relações em termos hegelianos mas que nos lembra de Smith cada um ao trabalhar para si o faz para o outro de modo que o trabalho imediato é arrancado da sua naturalidade imediata e se apresenta fora de si como um trabalho universal por isso não há nada nessa sociedade moderna que amarre qualquer natureza essente essa é a virtuosidade em relação à sociedade imediata grega hegel vê aí portanto um progresso ou seja a perda da identidade clássica é uma condição para um plano mais alto e elevado de sociabilidade no qual o ser para si essente imediato na qual o ser para ir essente imediato era tudo que contava então assim se lá a unidade imediata do indivíduo e sociedade no costume é a consciência sólida por isso uma felicidade tranquila nessa substância ética agora nos diz Hegel o movimento para a frente na história implica dois pontos ou a perda dessa felicidade ou o que também é possível a felicidade que ainda não foi alcançada em outras palavras em algum momento esse processo irá transitar para uma outra forma propriamente de sociabilidade que se consolida digamos assim na sociedade moderna essa perda esse movimento para o Hegel ou é a perda da felicidade que lá estava ou é uma busca de uma felicidade ainda não encontrada o Hegel vai nos dizer assim o movimento mais próximo do que poderíamos mais próximo do que da sociedade atual é a ideia de que da sociedade clássica grega até agora há uma perda da eticidade ou uma perda da unidade imediata unidade sociedade nos costumes ou ainda a perda da felicidade no sentido do Hegel portanto os movimentos que se verificam na sociedade da sociabilidade moderna é uma busca por uma eticidade perdida então aí nós vamos ver os movimentos propriamente como isso se dá para o Hegel então poderíamos dizer assim mas está na determinação da consciência de si atingir sua meta de ser para si essência como espírito singular e desfrutar nessa efetivação assim é deixado para trás pelo espírito singular para si as leis costumes que foram a substância no qual o indivíduo tinha sua essência já sabemos no que consiste a determinação da consciência de si a negatividade pura do outro como consciência como consciência é o eu singular para si essente que já tem diante de si um outro ligamente imediato que visa como uma necessidade do seu conceito supra assumir como o momento do seu agir assim uma efetividade encontrada que faz desse agir uma efetividade própria desse singular para si essente por isso esse agir da consciência singular é imediatamente o bem com isso nós então vamos chegar nas três propriamente figuras da razão ativa a primeira delas é o prazer e a necessidade então vejamos o primeiro momento dessa saída que é a eticidade é o primeiro momento dessa saída da eticidade é a individualidade pura aparentemente sem laços sociais isso é importante destacar porque me parece que isso remete a aquelas teorias naturalistas propriamente da filosofia política na economia nós temos uma forma mais degradada dessa dessa ideia de individualidade pura na figura que veio a ser inclusive um objeto para modelar para modelar modelos em economia que é o Robson Crusoe isso para o Hegel não existe de forma nenhuma porque o sujeito só existe como indivíduo em sociedade o Marcos dizia isso já claramente certamente até mesmo porque certamente já teria lido isso em Hegel então o Marcos diz assim isso é possível ser indivíduo em sociedade e quando ele fazia isso quando ele estava com mais disposição ele criticava os mitos do homem abstrato da economia política enfim o primeiro momento quando a saída dessa necessidade é a individualidade pura que se apresenta então sem laços sociais e portanto é abstrata o eu nessa condição é uma efetividade singular temos que lembrar que estamos na esfera da razão e por isso como unidade da consciência e da consciência de si na filosofia desse tempo o que se apresenta como representação dessa figura é o desagregador egoísmo individualista em Hegel esse individualismo tal como é aprendido na filosofia política naturalista é uma experiência propriamente dessa figura então para o Hegel aquela figura o ser abstrato singular fará uma experiência e que terá um desfecho surpreendente como muitas coisas do Hegel qual experiência segundo Hegel essa experiência individualista num ser circular essente imediato revela sua impossibilidade de se realizar e fracassa fracasso que desde já já está selado mas isso é preciso ser demonstrado na própria implementação do conceito de razão ativa o que necessariamente desestabiliza a individualidade pura que se trata aqui é que ela é a razão e como tal unidade imediata do ser e do ser para si o primeiro é a consciência o segundo é a consciência de si e não ser como Robson Cruz é mero ser imerso e preso na sua consciência como coisa assim o indivíduo o indivíduo imediato é consciência e uma significação positiva de si é ser imediato um indivíduo desejante que por isso pensa em encontrar seu prazer num outro imediatamente e que ali alcançaria seu fim sua ética portanto no prazer imediato de que como de quem colhe expressões do Hegel aqui um fruto maduro porém ele é ao mesmo tempo como razão consciência de si por isso possui significação negativa como vimos é negatividade auto-relativa na qual não há nada fora dele como ela poderia essa singularidade imediata sair desse círculo do desejar imediato que desde já é ela mesma como saiu dessa contradição recordando o que vimos aqui na razão observadora não há um essente imediato como objeto para a razão o objeto da razão é desde sempre já um universal um supra-assumido assim o é para a razão ativa como um supra-assumido seu objeto é um seu objeto está no elemento da categoria reside assim no conceito da razão e de início é abstrato essa necessidade transcorre portanto no movimento das categorias universais que não são diferenças nenhumas assim esse ser para si na realização efetiva de seu fim transitará no puro movimento autorreferente vazio da categoria sua ação é um mero trânsito no interior da categoria abstrata incapaz de sair de si mesmo o ser para se singular se faz efetivo como pura unidade pura diferença e pura relação categorial de tal forma que seu agir para si se lhe apresenta como um destino e uma necessidade morta o que se apresenta a frente a frente dessa individualidade que pensa agir imediatamente para si é então não o objeto essente do prazer mas um outro objeto que surgiu às costas sua universalidade seu ser para si negativo uma universalidade estranha um destino no qual ele sucumbir então aqui a necessidade cega que escreve por assim dizer essa figura primeira da razão ativa o Hegel vai usar a expressão se espatifa e não se encontra aqui lembrando a aula primeira do Bruce lá da consciência da consciência da certeza sensível é aquela ideia que ele lá falou já muito bem ele disse que é uma experiência que é incapaz de escapar dos universais pensa e age numa unidade recente e imediata mas não é capaz de fazer esse consciência de si porque ao fazê-lo se enlaça necessariamente com universais aqui repete-se de certo modo isso e aqui é sempre aquela ideia que o Hegel enlaça certos movimentos novos e novas determinações com capítulos anteriores nos quais isso aparece de certo modo ainda não plenamente desenvolvido no seu conceito então é aqui é um pouco esse movimento é um movimento que repete-se agora no movimento de certo modo da categoria processos da certeza sensível ou da imediatez do ser em sua singularidade o resultado então aqui é esse destino destino que aparece como uma algo inevitável no qual o indivíduo ao buscar o seu prazer encontra a sua segundo Hegel ao buscar a vida na coisa encontra a morte ao buscar vitalidade encontra a desefetivação seguindo não sei se leio o capítulo 366 não sei como é que está o tempo acho que vou ler vou mais tranquilo bem último o parágrafo 366 página 260 então ele diz assim até este ponto chega a manifestação dessa figura da consciência de si o último momento de sua existência é o pensamento de sua perda na necessidade ou o pensamento dela mesmo como uma essência absolutamente estranha assim a consciência de si porém sobreviveu em si a essa perda pois essa necessidade ou universalidade pura é sua essência própria essa reflexão da consciência sobre si mesmo que faz saber a necessidade como se é uma nova figura sua muito bem então agora ele já demarca aqui o momento da passagem demarcar o momento da passagem que passagem é essa é a passagem que eu considero aqui a mais rica das figuras que é a da lei do coração e o delírio da presunção como é que se dá então aqui isso muito bem seguindo aquela já conhecida forma do Hegel colocar as coisas a lei do coração e o delírio da presunção se apresenta sem a conexão imediata com a figura anterior ela surge então a lei do coração surge surge como? surge no conjunto das filosofias que visavam dar conta da efetividade daquele momento aqui quando nós discutimos esse capítulo se eu não me engano o Francisco nos disse que aqui diz respeito propriamente ao moralismo francês aquela filosofia do século 18 um pouco também relacionado talvez isso não posso dizer mas com o Rousseau se alguém puder esclarecer aqui e entrar aqui depois agradeço mas enfim é a lei do coração e o delírio da presunção então assim o destino é então a efetividade encontrada que se apresenta em frente a essa nova figura ela não sabe como veio a ser essa efetividade que ela toma como dado em relação a qual precisa se posicionar definir-se assim ao contrário da figura anterior cujo destino parecia desvinculado dos seus atos agora o coração lida com essa efetividade do destino mas como razão o suprassume internaliza em si e que vem a fazer e que vem a ser a unidade imediata com este destino o que o converte por assim dizer numa lei então a gente viu aqui a suprassunção propriamente é sempre um processo que se dá a suprassunção da consciência de si é um processo que se dá no elemento da categoria e o elemento da categoria traz inscrito em si uma universalidade nas formas de lei das leis que passa a ser a essência então do conceito e não mais a efetividade em si essente era eu disse assim a aderência e esse é um movimento já geral que a gente viu já a aderência ao em si ao em si imediato ao ao sensível se assim a gente quiser colocar então acho que agora isso aqui dá pra entender o destino aparece imediatamente no coração como lei por isso se diz que no coração há uma lei que é a lei do coração aqui se está diante de um momento político propriamente e social já não é o singular que se pensa singular na satisfação imediata do seu prazer e sente mas que acaba se despedaçando contra o universal como fatalidade dos seus atos primeira figura do indivíduo se trata de um outro implementar seu prazer agora é agir conforme a sua lei a lei que reside no coração que emerge da supraassunção daquele destino que se apresentou como dado diante dele ora assim ela é para si agindo conforme sua essência na unidade imediata com a lei por isso se diz que o coração tem uma lei e é uma lei do coração mas a lei como se sabe é um universal e um produto social para a expressão de homem de modo que a efetividade como um indivíduo se depara que o indivíduo se depara é estranha para ela não está em conformidade com a lei que está no qual ele está em unidade com os seus sentimentos imediatos a lei do coração assim moraliza só aqueles que vivem na lei do coração estão em sua essência os demais que vivem no acatar dessa lei estranha aos seus corações estão separados de sua essência estão fora de si mesmo não são para si e vivem na opressão novamente reigo nos demonstra as contradições e o fracasso desse agir moral se a consciência de se agir se a consciência de se agir efetivar seu ser para si estaria no seu coração a lei se efetiva e escapa do coração está no mundo agora como presença efetiva com isso a efetividade veio a ser relação e não mais efetividade encontrada assim se converte na forma do ser que agora é uma lei efetiva deixa de ser deixa de ser para si do seu coração e se degrada como estranha inimiga na forma de um ser estranho podemos dizer que aqui há uma relação com o problema do juízo afirmativo que vive na razão observadora tão logo vem ao mundo como ser para si o efetivo cai na forma do ser e se degrada como conceito assim a lei nada mais é do que a lei é positividade da lei e não pode assumir o passar a seu contrário sob pena de deixar de ser o que é ou seja não há não há ainda o conceito mas uma representação de espírito como lei do coração apenas esse processo no entanto segue em direção à purificação da representação o efetivo que é ser para si fosse estranho já que é o ser para si que está no mundo mas um ser para outros é agora a relação com a individualidade para si e nesse invertido ela se reconhece e está em si notemos então o vir a ser da singularidade na renúncia de si ela está portanto em si como se implementa essa singularidade essa inversidade na qual reside o movimento da singularidade significa que agora a consciência de si se depara com duas essências uma que é o seu ser para si como lei do coração outra a efetivação que por isso mesmo se inverte em coisa estranha em ser numa torna-se côncia de si mesmo nesse ser efetivo na outra é côncia de sua inefetividade esclarecendo aqui nesse ser efetivo estranho que sai dela de certo modo ela se reconhece mas se reconhece num ser estranho por outro lado naquela naquela lei que ainda não é efetiva mas é a lei do seu coração ela se depara com a inefetividade porque à medida em que ela torna efetiva a lei do seu coração ela se interverte rapidamente em seu contrário numa lei estranha a ela no entanto ela entra em relação com essa ordem estranha propriamente e ali ela encontra então o seu reconhecimento de si nessa inversidade ou nessa inversão muito bem então neste processo o Hegel vai nos dizer assim se nós temos então uma essência como lei do coração que é uma essência contraditória né dúplice né é inefetiva e efetiva enquanto lei do coração ela é efetiva ela é inefetiva porque ao se efetivar né deixa de ser sua lei do coração né certo por outro lado se ela é efetiva ela não é a lei do coração então assim o Hegel nos diz né a lei do coração é né uma essência contraditória já que duplice né e este processo ele vai nos dizer né é se converte né numa fúria moralista né uma fúria moralista né já que não compreende a origem efetiva e a natureza dessa sua essência contraditória né ela é e se converte numa fúria moralista ou seja né ela é denuncia a ordem universal como uma depravação realizada pelo indivíduo mas aí astutamente o Hegel já diz né o Hegel detectava moralismo um certo moralismo moralismo sem objetividade né o Hegel dizia assim né é a depravação da ordem universal pelo indivíduo mas é sempre de certo modo uma individualidade que não é a sua individualidade é um resultado que de certo modo necessário esse desvairio já que o seu agir só tem que fazer resultado essa contradição que chega a sua consciência ou seja né a fúria moralista né o resultado da lei da lei do coração né é esse bloqueio da significação por assim dizer que vem a compreender né o desvairio e essa contradição no seio propriamente desse indivíduo desse desse indivíduo né como um resultado necessário ora né como que o indivíduo resolve essa questão é hoje eu chamaria assim de estruturais né moralizando moralizando condenando dizendo que isso é um resultado da ação né depravada de um e de outro da astúcia enganadora né é dos ladrões dos corruptos poderíamos dizer né hoje em dia isso aqui de certo modo é bastante atual assim na sua estrutura geral né aonde o processo não se revela ou quando se revela é bloqueado na sua significação né resta ao indivíduo a saída moral né a condenação moral seguindo então Hegel diz assim por isso né essa ordem universal é dúplice por um lado é a ordem tranquila onde a individualidade se suprassume porque as leis vigentes embora ter vertidas e não em conformidade com a sua lei do coração vivem nessa lei e nela encontra resguardo e subsistência do outro lado a ordem pública só é a ordem de todos os corações e por isso né ela se constitui com o conflito geral a beligerância geral onde cada um se impõe e sofre a resistência do outro numa ação recíproca né um jogo das singularidades que se afirmam e ao mesmo tempo são desvanecidas né então Hegel aqui está nos dizendo que o processo da esse momento da razão ativa como lei do coração né vem a ser né uma ordem duplicada o que que é essa ordem duplicada né uma onde a individualidade se suprassume e aceita as leis viventes que embora sabendo que são pervertidas e não em conformidade com a sua lei lhe dá garantia tranquilidade e resguardo poderiam chamar isso de uma consciência conservadora né uma consciência conservadora né se lhe é imediatamente conveniente viver numa lei ou numa sociabilidade que lhe é estranha e até mesmo lhe agride nos seus princípios internos mas por outro lado lhe garante tranquilidade e resguardo em relação aos outros e até mesmo uma subsistência né é então né a individualidade se suprassume né aceita né dobra-se sobre si mesmo né e aceita a sua posição dentro dessa estrutura social dada por outro lado o rei vai dizer assim né é a ordem pública se apresenta também como um conflito de todos contra todos ela é uma beligerância geral aonde cada um arranca do outro o que o outro arranca dele impõe-se então resistências mútuas e este processo então né nessa forma onde a individualidade joga o jogo livre de se afirmar e ao mesmo tempo ser desvanecidas nós temos uma sociedade viva né uma sociedade em processo uma sociedade é poderíamos chamar assim né onde os indivíduos assumem posições ativas e não propriamente conservadoras né e que vem a suprassumir o seu agir individual muito pelo contrário agem agem na certeza de que o outro também vai agir né e o que se constitui aí então né é uma ordem de todos os corações Hegel então nos diz que esses dois lados a individualidade e a riqueta que é a vivacidade do mundo o curso do mundo que ele chama e também o outro lado o universal como essência tranquila o interior que apenas supra subiu a individualidade que ele chama de virtude esses dois lados o curso do mundo né a individualidade riqueta né e o outro lado o universal como essência tranquila que se constitui né pela aceitação ou pela supra-assunção do indivíduo a ordem legal digamos assim é o ponto de partida pra última figura com isso nós vamos encerrar né é a virtude e o curso do mundo então assim pra virtude agora a lei é o essencial né já não é mais o indivíduo né lembramos do item anterior né que é da ordem tranquila que a virtude emerge já que ela nessa ordem tranquila subverte a si mesmo né supra-assume a si mesmo né por outro lado né a individualidade também é o pervertido conforme a gente viu é a perversão né é a atividade né individual desmedida e sem limites voltados para o prazer é este processo aí né dessa individualidade que perverte o curso do mundo é que é por assim dizer o objeto da moralização da consciência virtuosa tá sua máxima como consciência virtuada é disciplinar-se no universal e é o que poderíamos afirmar hoje uma consciência conservadora a individualidade no entanto é outra no curso do mundo e como vimos é a ordem que é assim é um duplo ponto de vista concorrente do que diz respeito a uma mesma ordem universal já que a ordem universal é comum aos dois tanto a virtude quanto ao curso do mundo para a virtude o bom está no interior do curso do mundo e ela sabe isso porque ela tem esse bem que ela crê ser um bem como um bem de posse de todos conforme e nada mais nada menos por adquirida pelo autoesclarecimento a moral por isso né esse essa suprafunção da ação da individualidade pela moral né ou né o é é por isso esse esse bem que ela julga estar no interior né de toda e qualquer individualidade porque nela isso está né como um bem na medida que ela assume supra-assumir-se diante das leis universais estranhas né como ela supõe isso né ela acha que é possível subverter né essa individualidade desvairada deixando ou criando as condições para que venha à tona um bem que essa individualidade desvairada já tem dentro dela o que ele vai dizer então que ela supõe crer tem fé né que existe tanto nela como na individualidade que ela considera pervertida um em si que é o bem assim né a potencialmente é possível pela moral né reconduzir a sociedade dos seus descaminhos da individualidade e de quieta do curso do mundo então assim na virtude há então fé e crença nesse em si bom que há no interior do curso do mundo a individualidade eu vejo que eu chamo de indisciplinada portanto já está lá só precisa ganhar espaço na existência muito bem assim né a consciência virtuosa é uma moral que emerge do duplo ponto de partida do curso do mundo o curso do mundo nasceu ou se desenvolveu a partir primeiro do prazer e da necessidade né e do desvairio contraditório da lei do coração vejam só né aqui o Hegel está nos demonstrando a conexão com o momento anterior né o que é o curso do mundo o curso do mundo né o que é o curso do mundo emerge né dos momentos do prazer da necessidade né e do desvairio contraditório da lei do coração por outro lado da onde emerge a consciência virtuosa né emerge da moralidade né necessária a fim de subverter uma individualidade que volta-se para a necessidade ou prazer para o prazer né e que por sua vez se despedaça né e que por isso é suscetível de sofrer uma reversão moralista do arrependimento né e por outro lado né também o desvairio contraditório porque é um indivíduo da lei do coração nós vimos né sofre da dupla essência de si mesmo né da contradição que está na natureza da sua própria posição social né então ele é dupla esse né e tem um caráter duplicado dentro de si mesmo né e é contraditório ora né a moralidade se cria dentro dessas próprias desses próprios momentos necessários né aonde a individualidade se espatifa né isso é sei lá se a gente pensar assim muitas vezes nas crises econômicas e as crises econômicas e o papel das igrejas é isso hoje é flagrante né seja na religião católica seja seja na natureza é esqueci enfim essas igrejas negócios que tem por aí ela reverbera na beira porque elas são ordens moralistas enfim é isso que o rei ele está dizendo então ele diz assim então a moral visa reverter o que está errado no curso do mundo deixar brocar nela o lado bom que está nela transformado como a virtude também é um lado da individualidade a individualidade sublimada ela crê que a individualidade do mundo também seja passiva de recuperação isso a gente ganhou que nela há um bom em si a consciência ordeira e respeitadora das leis visa então seu triunfo sobre o curso do mundo na sublimação veja está usando sublimação não no combate na sublimação da individualidade que constitui propriamente esse curso de modo que ele brote o em si que ele deixe brotar o em si que é bom e que ela sabe e que ela sabe que é porque pensa que nela há uma essência daí o Hegel nos diz assim bom mas se então a consciência virtuosa visa colocar uma outra ordem no mundo que não seja a ordem do curso do mundo e para isso usa a moral quais são as armas como que ela vai efetivamente se opor ao curso do mundo e é aí que o Hegel começa uma parte que é essencialmente desqualificadora para a consciência virtuosa e o moralismo ele vai dizendo assim quais são as armas então que são ativadas pela consciência virtuosa ora ele diz são os dons as capacidades e a força então já o Hegel já começa a dizer assim dons, capacidades e força como em si capaz de subverter a ordem do curso do mundo não dizem nada não tem determinação ou efetividade nenhuma é um abstrato e que portanto pode ir para um lado e para o outro conforme o lado em que ele aparece então se se os bens e capacidades e forças se apresentam ao lado de uma ação da consciência virtuosa ele é um bem por outro lado se os dons capacidades e forças são postos e ativados pela individualidade do curso do mundo ele é mau ora o Hegel não diz assim isso propriamente não é nada é um processo abstrato e vazio que não significa absolutamente nada não é uma arma pelo contrário se apresenta como outra coisa ele vai dizer assim é uma finta é um jogo um jogo que não se constitui e não atinge os seus objetivos propriamente porque as suas armas já não o querem fazer e se assim o desejasse o enfrentamento deveria ser um enfrentamento através e por meio de uma objetividade propriamente mas não é assim então Hegel diz assim a consciência virtual se depara com a total falta de efetividade das suas armas que ela vai usar para triunfar sobre o curso do mundo por outro lado o curso do mundo é a individualidade a vida operante e tem seu ser para si efetivado por isso a consciência imediata diz Hegel está desde já fadada a fracassar isto é o curso do mundo triunfa necessariamente porque porém e aí há um elemento de fracasso na vitória porque o curso do mundo triunfa na verdade sobre uma mera ordem moralista de discursos vazios e inefetivos portanto é uma vitória que não é vitória nenhuma uma vitória que é tão insubstente quanto é abstrata e vazio a moral da virtude e é isso eu tentei apresentar aqui uma leitura mais geral tentando enlaçar como eu disse primeiro eu tentei colocar uma questão a ser desenvolvida um pouco mais na fronteira pelo menos a fronteira para mim que não sou nenhum filósofo não sou um hegeliano assim no sentido pleno termo não domino estou ainda estudando bastante então tentei colocar uma questão da fronteira por assim dizer utilizando já um pouco das reflexões que o Bruce fez que me pareceu um resultado importante e que ele captou muita perspicácia lá no interior de uma parte particularmente assim quase invisível dentro lá daquele capítulo da razão observadora foi muito atento e me foi assim particularmente importante porque a minha leitura também de certo modo embora não tenha passado por aquele trecho em particular a minha leitura também me indicou de certo modo mas uma certa sintonia com aquela reflexão que ele fez a partir do final do capítulo da frenologia porque há aí uma polêmica que sempre vir em torno dessa ideia do espírito é um osso e que me parece que ela se resolve justamente por isso porque ela pode ser uma coisa e também pode ser outra mas isso não quer dizer que ela seja propriamente que seja propriamente uma 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 proposição relativa né mas o seu movimento propriamente vem a ser no próprio desenvolvimento do conceito ou seja né na infinitude da proposição propriamente o que é uma coisa que só está em Hegel né não está em outro pensador né as sociedades modernas como vimos elas de certo modo transitam por dentro de uma concretude infinita né mas elas não se tornam conscientes disso propriamente né de modo que muitas das suas ações né se convertem em bloqueios inclusive dessa infinitude em bloqueios que são arbitrários vamos dizer são ideológicos né e que portanto tornam fixos aquilo que já vem a ser outra coisa né isso é bastante conhecido também né a gente sabe aí que né isso está de certo modo é algo que o Marx lutou a partir né que o Marx tinha como um dos seus elementos fundamentais quando ele analisa a base material da sociedade burguesa né tentando verificar e verificar né verificar e identificar onde está o princípio né da sua transformação como sociabilidade mas isso é outra ação mas enfim fiz isso né fiz essa conexão com o Bruce né na apresentação da razão ativa então eu achei que seria bom porque acho sempre isso importante né recapitular né cada recapitulação na verdade tem um caráter mais ou menos de arbitrar né claro porque são coisas que nos chamam atenção mas não são tão importantes para os outros mas de qualquer forma é sempre um exercício rico porque permite né que as coisas vão se ajustando como forma de exposição e portanto domínio teórico propriamente como o Hegel tem essa característica que a gente já conhece é um pensador muito denso né me parece que não há outro caminho que refazer sempre o caminho né certo muito bem e por fim então discutir a razão ativa né que é um um trecho muito gostoso de ler pequeno assim e bastante claro vai ficando claro na verdade no Hegel pra mim nada muito claro né sempre a gente vê novos elementos ali e tal né mas né é essa crítica que o Hegel faz né a ordem moral do mundo né certo modo indicando que o caminho é a efetividade né o caminho é o próprio a efetividade do curso do mundo que vem que vem a ser uma ordem efetiva mesmo que né ao preço é do que parece ser uma perversão do um indivíduo então é isso é não sei se vai ter comentários podemos abrir aqui Lúcio Matheus tô aqui camarada é isso muito bem muito boa exposição é eu queria posso comentar primeiro Bruce só algumas coisinhas assim claro de que é muito importante recapitular né porque o essencial na fenomenologia como a gente tá batendo o tempo todo aqui nunca é um capítulo particular do qual a gente vai extrair os conteúdos da filosofia do Hegel o próprio Hegel ele diferencia a fenomenologia tu consegue deixar no mundo o próprio Hegel ele diferencia o tempo todo entre a fenomenologia e a filosofia no sentido de que a fenomenologia não é propriamente o sistema filosófico do Hegel no sentido de que a gente não vai encontrar na fenomenologia uma discussão deslobrada dos principais conceitos e categorias que ele usa né eticidade espírito essência fenômeno tudo isso vai ser discutido na essência da lógica e no sistema que tá na enciclopédia né então o principal aqui é a gente aprender o movimento que ele tá traçando e por isso que a recapitulação é sempre essencial né porque então o que a gente viu até agora foi o seguinte a gente viu a consciência né na sua figura mais abstrata né que na sua oposição imediata com os objetos igualmente abstratos eu até quero pegar daqui a pouco é o é que são uma série de anotações do Hegel de aula que ele dá logo depois da que ele escreve fenomenologia que ele vai descrever bem então da consciência a gente passa pra consciência de si o que a gente vê que na figura da consciência de si o Hegel fala que a gente entra na terra pátria da verdade o que é a terra pátria da verdade se não a própria historicidade que tá se abrindo a gente começa o período do barbarismo digamos assim que é antes da sociedade política ali com o dialético do senhor do escravo que não é uma figura universal é uma figura localizada historicamente disso a gente vai pra decadência da polis grega né com o ceticismo e com o estoicismo passa então pra consciência infeliz que é o cristianismo mas especialmente o protestantismo que é essa figura alienada da sua essência que aparece na figura de Deus né criador e criatura que sofre em relação a isso só que essa consciência infeliz ela já acaba se desdobrando ela torna-se a base de todas as figuras que a gente vai ver depois aqui nesse capítulo da razão o Hegel até marca isso de que a consciência de si ela se torna a universalidade a partir da qual as figuras da razão desse capítulo 5 vão se desdobrar e esse capítulo 5 é já a consciência infeliz né essa consciência cindida em si ela torna-se universal e essas figuras da razão vão tentar lançar tentativas de compreender qual que é a essência dessa subjetividade em si cindida né alienada de si então a gente vai ver as tentativas que vão corresponder especificamente a métodos filosóficos que também correspondem a por sua vez a certas nacionalidades e períodos históricos diferentes então a gente vê na razão observadora é principalmente o empirismo inglês e escocês né John Locke né a lógica as leis psicológicas e as leis das associações das ideias das experiências sensíveis e aqui a gente tá vendo por sua vez ele já passa da Inglaterra para a França né a França que tem esse caráter de ser razão ativa porque é quem tá fazendo a revolução francesa mas o que eu queria colocar a gente vai chegar estamos na França a gente viu o prazer e a necessidade ele tem especialmente a discussão do materialismo francês né do sensualismo francês que já não é igual ao empirismo né uma forma de materialismo sensualista que são muito parecidos com a do Forba posterior e aí passa para o a lei do coração né que é exatamente Rousseau como o Sandro colocou é Rousseau sem tirar nem pôr e a parte mais interessante que eu acho é a virtude o curso do mundo que a gente vê essa estruturação da fenomenologia mas primeiro terminar né aquela coisa então da consciência até o final da consciência de si que a gente está na França agora no próximo capítulo a gente vai discutir a Alemanha especialmente Kant né mas toda essa toda essa sessão que vai da consciência né até o final da consciência de si antes do capítulo 5 a gente acompanha a perspectiva do desenvolvimento da consciência da perspectiva do indivíduo o que a gente está vendo aqui são sempre relações ou de um indivíduo ou relações no máximo interpessoais entre indivíduos no próximo capítulo que é o capítulo 6 que o Nido já mencionou aí a gente vai abandonar a perspectiva do indivíduo e acender a perspectiva da historicidade concreta do próprio espírito a gente não vai mais falar de indivíduos mas de formações e forças sociais espirituais concretas então queria voltar aqui né que a e essa mudança de perspectiva muda também o tipo de análise a virtude o curso do mundo de quem que ele está falando especificamente ele está falando especificamente de Robespierre os discursos de Robespierre a força da virtude contra o desvário do mundo que são figuras que vão reaparecer na liberdade absoluta e terror só que qual que é a diferença da perspectiva da consciência de si da perspectiva do indivíduo a virtude ela aparece como algo miserável até de certa forma sem efetividade só que ela se torna da perspectiva do espírito uma força geral que varre praticamente toda a realidade e abre um novo paradigma histórico precisamente então atentar para essas distinções entre a perspectiva que a gente está acompanhando agora que é da consciência de si e depois a consciência do espírito e figuras que reaparecem mas assumem outras características então a gente vai ver no espírito o iluminismo todo esse capítulo aqui são figuras que vão reaparecer no capítulo do iluminismo mas já como uma força social concreta enquanto aqui da perspectiva da consciência de si elas podem aparecer como impotentes elas tornam-se forças reais quando a gente observa isso da perspectiva da história então eu só queria dar esse comentário mais geral essa questão de retomar e pegar bem essa estrutura da fenomenologia e eu passo a palavra mas eu vou voltar quando eu achar a citação precisa que o próprio Hegel estabelece essa estruturação nessas anotações dele vou fazer um comentário bem rápido porque eu lembro do nosso debate quando a gente trouxe essa questão do curso do mundo e das virtudes essas virtudes gerais e abstratas o Francisco o Sandro já tinha lembrado muito bem é russoso de pensar lá na origem do fundamento da desigualdade entre os homens a própria maneira a antropologia russouista que faz do homem tanto um aspecto da perfectibilidade da liberdade da compaixão e russou chega a diferenciar amor de sua mema e amor próprio amor próprio amor de si mesmo para mostrar que tem uma dimensão ali da compaixão que é uma dimensão que leva também a vontade geral que não é a vontade de todos então o que Hegel eu acho muito interessante como a gente vai ver isso em todas em toda passagem do livro e lá no espírito isso fica mais efetivo porque o espírito essa força que precisa se realizar na história enquanto movimento de autoconhecimento ele precisa dos fenômenos particulares ele precisa da efetividade essa alienação é um movimento necessário do espírito que se dá pela linguagem pelo trabalho pelo desejo como Hegel vai colocar na passagem de suas obras e é interessante porque tudo que se reclui à abstração a formas gerais e abstratas Hegel sempre tem um peso crítico que é histórico então a gente está vendo aqui a dimensão da subjetividade que é essa que torna o indivíduo o senhor do mundo e como ele vive recluído em fórmulas gerais e abstratas que não tem efetividade alguma e Hegel vai justamente mostrar que tudo aquilo que parece essencial no seu aspecto mais geral e universal do ponto de vista do indivíduo da consciência ou da consciência de si é vazio porque é na efetividade no momento em que se realiza o particular é que o universal pode se atualizar e se realizar ou seja se exteriorizar então esse curso do mundo Hegel vai até a gente está agora debatendo a questão da boa consciência e no momento em que o espírito já está se conhecendo e eu não vou estragar nenhuma surpresa porque a gente vai chegar lá mas eu só queria fortalecer a tese que é uma tese que de certa forma ainda está no século 21 que é as perspectivas universalizantes mas do mesmo ponto de vista vazias abstratas moralistas ou do ponto de vista da ciência logicizantes sempre recluídas no seu sistema de referência que não comporta contradições não comporta o movimento do real e ali recluído acredita ser senhor de si então Hegel a sua gramática é sempre essa gramática de tentar de voltar para o real para compreender o movimento que é de contradição por isso a importância do efetivo da exteriorização da manifestação concreta histórica no mundo porque é ali que o espírito tem um movimento de autoconhecimento então eu só queria reforçar esse ponto eu só vou então ler essa passagem aqui eu acho bom anotar quem tiver aí pega uma caneta e anota porque aqui o próprio Hegel vai dar essa dica da estruturação da fenomenologia que vai nos ajudar muito a compreender a obra numa segunda leitura que necessariamente vai ter que quem está lendo pela primeira vez vai ter que ler de novo quem está lendo pela segunda vai ter que ler de novo também então está aqui nessa obra que não é uma obra chama-se propedeutica filosófica que na verdade é um conjunto de anotações e que juntaram aqui por ordem cronológica mas que são os cursos que Hegel deu em Nuremberg entre eles um curso sobre a fenomenologia do espírito e aqui então ele vai falar o seguinte que é a doutrina da consciência ele vai falar aqui a consciência reparte-se em três graus principais a a consciência de objetos abstratos abstratos ou incompletos que é o que a gente está vendo agora e a gente vai ver por que isso b a consciência do mundo do espírito finito que é o capítulo do espírito y ah não que é alfa, beta, gama a consciência do espírito absoluto que a gente vai ver no capítulo da religião e do saber absoluto e aí na página seguinte que ele vai começar a discutir a consciência dos objetos abstratos ele vai novamente subdividir a consciência dos objetos abstratos em três itens um a consciência em geral os três primeiros capítulos que a gente viu a autoconsciência que é o capítulo três senhor escravo ceticismo e estoicismo e três razão si mesmo universal tanto exterior como exterior que é o que a gente está vendo agora então tudo que a gente está vendo agora faz parte disso que o Hegel chama de consciência de objetos abstratos porque abstratos porque estão só no nível da interpessoalidade de relações entre indivíduos só no próximo capítulo que a gente vai ter a consciência do mundo do espírito finito que ele vai mudar depois o espírito objetivo a realização histórica concreta e quando a gente passa por isso a gente vai ter a consciência do espírito absoluto que a interiorização desse processo então é bom ter sempre isso em mente ele sempre tem em mente que assim quando a gente completa um desses três graus ele segue uma ordem cronológica histórica a gente está vendo aqui quando a gente completa um deles ele volta e a mesma história se repete mas de uma perspectiva diferente então é importante ter isso de vista de novo aqui para vocês anotarem propedeutica filosófica eu não sei se tem pdf na internet se não tiver eu vou tentar fazer desse aqui depois eu sei que tem inglês fácil acho que tem espanhol também se acha fácil na internet mas está aqui essa estruturação da fenomenologia que é algo que a imensa maioria dos comentadores simplesmente ignora e acho que o único cara quer dizer os únicos dois caras que estão nisso é o Marx e o Lukács que parte do Marx então é um caminho a seguir Sandro vai lá não na minha parte eu concluí cara estou sossegado falei bastante bom Bruce quer falar mais alguma coisa? eu ia perguntar se não tem perguntas quer dizer não fizeram perguntas hoje? se alguém quiser tem 30 segundos para fazer uma pergunta mas eu queria falar Sandro espetacular apresentação muito rica na gramática hegeliana ou seja quem te ouviu e leu consegue caminhar na obra de forma a entender os movimentos então apresentação fantástica camarada só tenho a dizer que foi eu presenciei uma grande aula aqui faço as minhas palavras da do Bruce tem uma pergunta não sei que eu não consegui enxergar que meu telefone é muito longe não chegou a ser uma pergunta não era uma pergunta era um elogio da sua didática é mesmo? e eu estou sempre preocupado que eu não vou conseguir eu tenho esse problema é é é é é cara é que a minha origem é a economia né cara então não é que a economia é mais fácil né porque o marxismo também não é não é uma questão de fácil é difícil é uma questão é de é essa coisa que todo que quem está lendo sabe do que a gente está falando né é esse bem conhecido aí para usar a expressão do Hegel que é estudar Hegel é o bem conhecido que não é conhecido é bom acho que não teve pergunta é acho que é isso o próximo a próxima que a gente vai ler aqui vai ser a sessão C anotem aí desse mesmo capítulo capítulo 5 que aqui ó a individualidade que é para si real que é para si real em si para si mesmo é a parte C do capítulo 5 ainda seguindo o capítulo 5 daqui 15 dias a gente retorna e é isso camaradas perfeito então valeu 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 os colegas aí Bruce e Francisco e agradeço também o pessoal que ficou acompanhando até agora e bom final de semana para todos e bons estudos também é isso aí é isso aí exatamente pessoal boa noite a todo mundo bom final de semana